Dia 13 de agosto de 2021, um tempo de arte, cultura e lazer na cidade de Ibirité. Estamos aqui com Guilherme Marra, presidente do Conselho Municipal de Cultura da cidade de Ibirité. Exatamente nesse evento que está começando, que é Cinema na Rua. Que história é essa? Conta pra gente. Bem, é um projeto através da Lei de Incentiva à Cultura, patrocinado pela empresa Valorec. E Ibirité está ganhando através do coletivo, é um grupo realizador desse evento em 16 cidades. E com essa pandemia, é a primeira vez que vai ter o público presente. Mas me conta uma coisa, e quais são os filmes? Esses são filmes nacionais, filmes de fora, internacionais? Conta pra nós. São filmes brasileiros, são em média 5 filmes com longa-metragem e curta-metragem, valorizando a cultura e principalmente a arte do cinema do Brasil. Em algum desses filmes vai aparecer o ator Guilherme Marra? Não, não, ainda não fui convidado pra fazer nem um curta nem longa, mas quem sabe um dia. Mas conta pra nós, conta pra nós. É verdade que é ator, produtor, mais o que? Tudo que termina com o? De menos do outro. Imperador? Não, o que que acontece? É, eu sou ator, produtor, diretor profissional. Trabalho com teatro desde 1987 e sou formado em arte cênica há 19 anos. Estou aí pra fazer o melhor, principalmente para a classe que mais precisa, que é a criança e o idoso. E hoje, como presidente do Conselho de Cultura do Municipal? Como presidente do Conselho Municipal de Cultura de Birité, que tem um ano e graças a Deus nós estamos realizando um evento, é o primeiro. É isso aí pessoal, estamos com ele, Guilherme Marra, aqui, Cinema na Rua, pra você. É, tá vendo? É, tá vendo?